Eu queria que o primeiro vídeo de 2023 pudesse trazer uma mensagem para vivermos este ano com os olhos no lugar certo. Então eu decidi falar mais uma vez desta obra, O Peso da Glória. Provavelmente você já assistiu a primeira resenha que eu fiz sobre este livro, mas eu vou deixar o link aqui em cima para caso você não tenha assistido ainda. Nessa primeira resenha eu comento sobre a introdução e o primeiro capítulo, mas hoje eu vou conversar com vocês especificamente sobre o segundo capítulo intitulado Aprendizados em Tempos de Guerra. Eu decidi falar sobre ele porque apesar de nós brasileiros não estarmos vivendo em tempos de guerra efetivamente, nós estamos vivendo em um estado de exceção, onde justiças estão sendo cometidas, as leis e os direitos constitucionais não estão sendo respeitados, a liberdade de expressão está sendo cerceada e todo esse cenário político com seu histórico de corrupção e as escaladas de autoritarismo que estão acontecendo tem tirado a paz de muita gente. Por isso, dadas as devidas proporções, podemos fazer algumas comparações entre os sentimentos que estão aflorados agora no nosso peito com os sentimentos das pessoas que estão enfrentando uma situação concreta de guerra. Este livro aqui é composto por várias palestras e pregações ministradas por C.S. Lewis, principalmente na época da Segunda Guerra. E o segundo capítulo, que é o que eu vou abordar hoje aqui, também é desse período. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado de começar e os jovens universitários estavam muito desiludidos com os estudos porque eles pensavam que não fazia sentido algum continuar vivendo uma vida normal de estudos, sendo que eles poderiam ser chamados para o serviço militar a qualquer momento e morrer na guerra. Então, C.S. Lewis, que serviu na Primeira Guerra Mundial e conhecia muito bem essa realidade, foi convidado para pregar sobre isso em um culto matutino. E essa pregação foi transcrita depois e é isso que nós temos acesso aqui neste formato de livro hoje. Então, esse é o contexto do capítulo e agora eu quero falar de fato sobre a ideia desenvolvida aqui. As perguntas centrais que Lewis tentou responder nessa pregação foram as seguintes. Faz sentido continuar vivendo uma vida normal de estudos em meio à guerra? Faz sentido continuar fazendo algo que você nem sabe se vai conseguir terminar? Faz sentido continuar realizando coisas comuns, como estudar, sendo que milhares de pessoas estão morrendo no campo de batalha? E aqui, trazendo para os nossos dias, eu te faço uma pergunta. Faz sentido continuar se esforçando e vivendo o dia a dia e estudando em meio a esse caos político que nós vivemos hoje? Bom, Lewis responde muito bem isso aqui. Porque ele vai no cerne da questão e explica que todos esses questionamentos parecem nada quando visto com olhos espirituais. Para nós, cristãos, a seriedade da situação que nós nos encontramos nem é tanto pelo fato de estarmos em guerra ou de estarmos em um cenário político caótico. Mas se deve ao fato de que todos nós, absolutamente todos, estamos caminhando para o céu ou para o inferno. E eu quero ler um trecho para vocês onde ele fala sobre isso aqui na página 53. Abre aspas. Parece-me que essas questões não podem ser respondidas enquanto não as colocarmos juntas de outras perguntas que todo cristão deveria fazer a si mesmo em época de paz. Falei agora há pouco de tocar arpa enquanto Roma arde em chamas. Porém, para o cristão, a verdadeira tragédia de Nero não deveria ser que ele tocava arpa durante o incêndio da cidade, mas que ele tocava arpa à beira do inferno. Fecha aspas. Então, essa é a seriedade do problema em que nos encontramos. E qualquer pergunta sobre continuarmos ou não fazendo aquilo que nós estamos fazendo, precisa passar por uma pergunta muito mais profunda. Faz sentido continuar vivendo a vida normal e gastando tempo com coisas corriqueiras, como estudar ou apreciar uma boa música, sendo que cada um de nós está caminhando rumo ao paraíso eterno ou o inferno eterno. Bom, a primeira coisa que C.S. Lewis diz sobre essa questão é que esse estado de caos, guerras, conflitos e afins sempre fez parte da humanidade. E se você já estudou um pouquinho de história mundial, deve saber que essa é uma verdade absoluta. Nunca existiu um período histórico em que a paz reinasse de modo pleno. E até onde sabemos, nós, enquanto humanidade, sempre optamos por ignorar os mais variados conflitos e continuar vivendo a vida normal, apesar de todas as dificuldades. Continuamos nos casando, tendo filhos, construindo casas, estudando, realizando festas. Até os próprios soldados que estão na guerra costumam escrever cartas, compor poemas, compor músicas, fazer piadas. E isso tudo entre uma batalha e outra. Isso até me fez lembrar o filme 1917. Não sei se vocês já assistiram, mas retrata exatamente isso. Dois jovens soldados, cumprindo uma missão super difícil e arriscada, passando por território inimigo e contando histórias divertidas um para o outro. Podemos concluir, então, que parece ser natural para nós, seres humanos, viver a vida em meio ao caos. Mas é claro que, pelo fato de estarmos em um estado de queda, nem tudo o que fazemos naturalmente é correto. Então, a grande pergunta que poderíamos fazer é a seguinte. Seria correto vivermos esta vida pensando em qualquer outra coisa que não fosse a salvação das almas? Ou, em um período de guerra e caos, seria muito egoísta da nossa parte pensar em qualquer outra coisa que não fosse a guerra ou a situação caótica? A resposta que C.S. Lewis dá para essas duas perguntas é a mesma, porque ele diz que, em certo sentido, o efeito da guerra e da conversão em nós é um pouco parecido. Mas a resposta que ele dá é que não é muito objetiva. Ele não diz que sim, nem que não. Mas diz que isso nunca vai acontecer. Nunca deixaremos de viver a vida normal por conta da guerra ou por conta da conversão. Isso porque nem a guerra, nem a conversão ao cristianismo apaga a nossa natureza humana. Se você resolver rejeitar completamente a busca pelo conhecimento, a apreciação de boas músicas, a leitura de bons livros, Se você resolver não buscar aperfeiçoamento racional e cultural por conta da sua conversão ao cristianismo ou por conta de uma circunstância ruim que você está enfrentando ali naquele momento, a única coisa que vai acontecer é que você ficará empanturrado de pensamentos irracionais e de uma cultura muito ruim. Não é que você conseguirá se tornar uma pessoa neutra, que não gasta tempo com coisas fúteis, que pensa somente em Deus o tempo todo. Não! Você vai acabar de uma forma ou de outra consumindo a cultura vigente e de forma irrefletida, o que vai gerar muitas ideias irracionais na sua cabecinha. Pense no seu dia a dia. Você deve conhecer muitas pessoas que não gastam tempo estudando, lendo bons livros, ouvindo boas músicas. Essas pessoas fazem o quê? Elas ficam no monte 24 horas por dia pensando em Deus e orando pela salvação das almas? É claro que não! Essas pessoas que não fazem questão de investir tempo na busca pelo conhecimento e pela beleza, passam bastante tempo assistindo o BBB, apreciando dancinhas no TikTok, lendo fofoca de famosos nas redes sociais. E qual é o resultado disso? São pessoas que, em geral, propagam ideias irracionais, repetem discursos que ouviram por aí e nem tiveram tempo de refletir ou de estudar sobre aquilo. Esse é o caso do feminismo, por exemplo, que a gente escuta tanta besteira por aí. E a noção de beleza dessas pessoas? Bom, como elas não fizeram certo esforço para apreciar o que é belo, acabaram abraçando a vulgaridade e a sensualidade. Vocês percebem como não dá para ignorarmos uma necessidade natural que nós temos de buscar o conhecimento e a beleza? Só que, apesar de Lewis fazer essa comparação entre o período de guerra e a conversão ao cristianismo, ele também esclarece que o motivo da guerra e do cristianismo não anularem a natureza humana são diferentes. Quando um soldado precisa lutar em uma guerra, e os motivos para se lutar nessa guerra são justos, isso é um dever. E Lewis explica que ninguém em sã consciência concentra toda a sua atenção em um dever. Ele deu um exemplo aqui, mas eu quero mencionar um outro para variar um pouquinho. Vamos supor que você seja nutricionista. Então é o seu dever estudar e aprender tudo sobre alimentação para instruir as pessoas, para que as pessoas comam saudável. Mas se você concentrar toda a sua atenção nisso e sugerir que o mundo inteiro pare de funcionar, até que todas as pessoas tenham uma alimentação saudável, então você terá se tornado um louco. Parafraseando o C.S. Lewis, o que ele diz aqui, podemos considerar até morrer para cumprir um dever, mas não podemos considerar viver para cumprir um dever. Já no caso do cristianismo, apesar dele entrar em todas as áreas da nossa vida e mudar a nossa cosmovisão, ele não exclui a nossa natureza humana justamente porque isso não faz parte dessa religião, não faz parte do que nós queremos. Afinal, nós somos instruídos na Bíblia a fazer até as pequenas coisas para a glória de Deus, como por exemplo, comer e beber para a glória de Deus. Isso até me lembra a fala de um teólogo que eu ouvi certa vez, eu não me lembro quem foi exatamente, mas ele disse que não há diferença entre um homem cristão pregando na igreja e uma mulher cristã lavando a louça, porque ambos realizam seus trabalhos para a glória de Deus. Eu quero ler para vocês uma citação sobre isso, que Lewis diz aqui na página 59. Abre aspas. Deus não preenche o espaço como um corpo faz, no sentido de que diferentes partes dele estariam em diferentes partes do espaço, excluindo outros objetos. Ainda assim, ele está em toda parte, completamente presente em cada ponto do espaço, segundo os bons teólogos. Fecha aspas. Ou seja, a nossa obediência a Deus se caracteriza em oferecer tudo, tudo o que fazemos a Deus, inclusive a busca pelo conhecimento e pela beleza. E como bem disse a S. Lewis aqui, se todo mundo fosse cristão, talvez a gente nem precisasse estudar, a gente não ia ter motivo para fazer isso. Mas já que nós vivemos em um mundo caído, precisamos nos esforçar para aprender a pensar racionalmente e aprender a reconhecer o que é verdadeiramente belo. Caso contrário, nós seremos engolidos pelo pensamento irracional e pela vulgaridade. Além disso, ao estudar, nos munimos de ferramentas para ajudar os nossos irmãos a não abraçarem filosofias de vida que são contrárias à fé cristã. E isso, de certa forma, é se preocupar com a alma deles também. Se pensarmos bem, o mesmo dever que um soldado tem de lutar por seu país, nós cristãos também temos de buscar o conhecimento e a beleza a fim de influenciar a cultura de forma positiva. Dito tudo isso, eu quero finalizar com três exercícios mentais que S. Lewis propõe para que nós possamos vencer três tipos de inimigos que costumam aparecer nessas situações de caos, como a guerra. E eu ouso dizer que esses inimigos devem estar aí te atormentando agora devido a esse cenário político caótico em que nos encontramos. O primeiro deles é o entusiasmo. Em situações complicadas, a gente sempre tende a pensar que estamos vivendo algo completamente novo. Que o mundo nunca esteve tão mal como em nossos dias e que agora de fato é o fim do mundo. Mas isso não é verdade. Tenha em mente que vivemos em um mundo caído e que nenhuma tragédia é tão nova assim. Então não permita que a situação atual te distraia tanto a ponto de te impedir de cumprir o seu dever diário. O segundo inimigo que pode surgir é a frustração. Nessas situações nós também acostumamos jogar a toalha porque achamos que não vale mais a pena continuar trabalhando, estudando, se esforçando, cumprindo nossas tarefas diárias porque não sabemos se teremos tempo para terminar. E aqui eu posso até citar o meu exemplo pessoal. Eu não sei por mais quanto tempo eu vou ter voz aqui no YouTube. Já faz tempo que existe censura para determinadas palavras, vocês percebem que eu corto algumas palavras dos vídeos. Mas agora com esse novo velho governo certamente as coisas vão piorar. Já faz tempo que ele fala em regular as redes sociais a fim de combater fake news e nós bem sabemos que essa história de combater fake news nada mais é que uma desculpa para instaurar uma espécie de ministério da verdade aqui no Brasil. Bem, mas apesar de não saber até quando poderei falar, eu estou aqui. Tenho planos para este ano. Se eu conseguirei cumprir? Não sei. Mas já que hoje eu posso prestar esse serviço aqui, eu continuo. Pois, como bem disse C.S. Lewis, o tempo presente é o único tempo em que algum dever pode ser cumprido ou alguma graça pode ser recebida. Ou seja, não fique esperando as condições ideais para fazer alguma coisa. Não espere um futuro para desenvolver suas virtudes. Sirva a Deus hoje. Pois a verdade é que o hoje é a única coisa que você tem. E o último inimigo que eu quero comentar e é claro que ele sempre aparece nessas épocas de caos e guerra é o medo. Aqui C.S. Lewis está falando sobre o contexto da guerra, né? Mas em última instância um dos maiores medos que o ser humano tem é de morrer. A guerra gera tanto medo porque sabemos que muitos morrem na batalha. Governos socialistas tirânicos geram tanto medo porque nós sabemos que muitos morrem de fome. Enfim, a gente tem medo da morte. E em certo sentido eu considero natural temermos a morte afinal nós não fomos criados para morrer. A morte é consequência do pecado então a vemos como algo ruim. Mas o ponto que Lewis traz aqui é que a guerra não provoca mais mortes numericamente afinal 100% das pessoas irão morrer. Então a questão não é se morrerão mais ou menos pessoas mas se as pessoas morrerão agora ou depois. Não tem como impedir a morte física entende? Diferentemente dos nossos antepassados a gente não costuma pensar muito nisso vivemos como se nós fôssemos eternos e creio que esse é um exercício muito bom que Lewis propõe aqui. o exercício de lembrar que somos seres mortais. E é claro que pensar sobre a morte pode gerar um certo desespero nas pessoas que possuem somente ambições terrenas porque elas veem a morte como o fim de tudo. Mas para aquele que vive cada dia cumprindo seu dever e fazendo cada mínima coisa como para o Senhor a morte não é motivo de medo pois bem sabemos que servimos a um Deus que já venceu a morte e que conquistou a vida eterna para nós. Bom essa foi a resenha de hoje eu espero que vocês tenham gostado e já sabem eu sempre deixo o link para adquirir o livro na descrição e comprando e comprando pelos meus links você contribui com o meu trabalho além disso se você quiser contribuir de forma mais direta é só clicar nos botões valeu ou obrigada que ficam aqui embaixo ou acessar o meu perfil no apoia-se que agora eu criei um perfil lá também para realizar a sua contribuição é só clicar no link que vai ficar aqui também na descrição e nos comentários além disso eu ainda peço ajuda para botar esse canal para funcionar novamente então compartilhe este vídeo com seus amigos deixe seu like e seu comentário por hoje é só nos vemos na próxima fiquem com Deus